Oi, Elayne, tudo bem? Oi, Fê, bom dia. Bom dia. A Duda tá bem? Tá bem. Então, tá bom. Vamos começar os exercícios da Físio? Vamos. Então, vamos lá. Eu vou te orientar o alongamento do posterior de coxa, tá bom? Tudo bem. Então, vamos lá. E dobra uma perna dela. Isso. Agora, a outra perna, você vai colocar uma mão no joelho e a outra mão embaixo do tornozelo dela. Presta atenção no alinhamento do tornozelo, pra ele não ficar muito rodado pra fora. Isso. E aí, alonga até sentir aí que ela não tá resistindo ao movimento. Isso. Excelente. A gente conta aí uns 30 segundinhos pra alongar o músculo. E faz na outra perna. E faz na outra perna. Essa perna, ela tem um pouco mais de resistência, pode ir um pouco menos, tá? Perfeito. O posicionamento do pé dela tá perfeito. Muito bom. Pode abaixar, Elaine. Mais uma vez na outra perna. Mais uma vez na outra perna. Tá sentindo, Duda? Alongar a perna. Perfeito. O posicionamento do tornozelo dela tá corretíssimo. Pode abaixar. Pode abaixar. E vamos fazer mais uma na outra perna. Aí, depois eu vou te ensinar outro exercício. Isso. Conforme você for fazendo esse exercício, você vai percebendo que ela vai ganhar mais alongamento dessa perna aí. Do posterior de coxa dela. Muito bem. Sempre você faz esse exercício, você pode fazer três repetições, mantendo aí de 20 a 30 segundos, tá? Pode abaixar, Elaine. Agora eu vou te ensinar o pra panturrilha, tá? Que a gente vai fazer específico pra panturrilha dela. Esse exercício tem duas variações. Você pode fazer, primeiro, com a perna esticada, deixa uma dobrada e estica a outra. Isso. Pode deixar bem esticadinha a perna dela, mas mais baixo, né? Pode deixar bem baixinha. E aí, você vai pegar a planta do pé dela e vai jogar lá na direção dela. Então, pontinha do pé lá pra cima. Vai alongar toda a panturrilha dela. Perfeito. Isso mesmo. Quando você faz esse exercício com a perna esticada, você pega os dois músculos e a panturrilha dela. Quando você dobra a perna dela, você vai isolar o músculo e vai alongar mais o outro, tá? Então, você pode fazer, primeiro, com a perna esticada. E depois, você pode dobrar a perna dela. E faz o mesmo movimento. E faz o mesmo movimento. Isso. Só que sobe um pouquinho a perna dela dobrada. O calcanhar tem que ficar... Isso. Isso mesmo. Exatamente. E pontinha do pé lá pra cima. Exatamente. Aí, você tá pegando mais musculatura solear, que é o músculo também da panturrilha. Mas você tá fazendo mais pra ele, tá? E mantém a ponta do pé dela lá pra cima. Agora, vamos fazer com a outra perna. O mesmo processo. Primeiro, estica. Que aí, você vai pegar todo o músculo da panturrilha. Gastroquineme e sóleo. E depois, a gente vai fazer só pro sóleo. Se a perna dela não ficar muito esticada, não tem problema, tá? Pode focar só na panturrilha mesmo. Excelente, Elaine. Agora, dobra a perna dela. Isso. Mantenha o tornozelo dela elevado. Uma angulação de 90 graus de quadrilho e tornozelo. De joelho. E pontinha do pé pra cima. Perfeito. Tudo bem, Duda? Tudo? Se tiver doendo, você fala, tá bom? Então, tá bom. Agora, Elaine, a gente vai fazer um que a gente chama de ponte. Que é a elevação do bumbum dela. Pra gente ganhar força de tronco inferior e de glúteo. Bumbum, tá? Então, dobra as duas pernas dela. Deixa as duas pernas dobradas. Isso. Se a perna dela começar a cair muito, você pode dar uma sustentação com o seu próprio joelho em cima do pé dela, tá? Pra ela ter firmeza no pé. Você vai posicionar as duas mãos embaixo do bumbum dela. Uma do lado direito, uma do lado esquerdo. E vamos pedir pra ela fazer uma força junto com você. Pra força não ficar só sua. Pra ser uma contração ativa da Duda também. E aí, vai subir o bumbum. Igual você faz comigo aqui na Físio, Duda. Vamos subir o bumbum. O máximo que... Perfeito! Excelente, Duda! Maravilhoso! Vai lá, mantém. Mantém. O máximo que você conseguir o bumbum lá em cima, tá bom? Lindo, Duda. Tá bonitinho. Vai lá, mantém. É isso aí, Elane. Tenta fazer com que a força seja dela mesmo, tá? Ela que tá fazendo. Ela que tá fazendo, né? Isso. Duda, força lá no bumbum. Pra você não machucar a sua cabeça, tá? Pra não machucar seu pescoço. Eu quero a força lá no bumbum. Isso, Duda! Isso mesmo! Isso mesmo! Lindo, Duda. Força no bumbum. Força no bumbum. O máximo que você conseguir manter esse bumbum aí no alto. Tá. Um, dois, três, cinco. Subiu. Aê, Duda! Mais uma? Vai lá. Subiu o bumbum. Força no bumbum, Duda. Força no bumbum. Força, 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 força. Eu quero uma ponte bem bonita aí, hein? Vai lá, Dudinha. Subiu. Força? A sua mão embaixo do bumbum dela, Elane, é bom que você dá uma referência pra ela. Dá onde que ela tem que subir, tá? Pra não fazer tanta força na cervical dela, tá? Beleza. Agora a gente vai fazer um alongamento pro lateral do tronco dela. Então, você vai manter as pernas dela dobrada. A perna dela vai desabar. As duas pernas desabam pra um lado. Só que o bumbum não sai do chão, tá? Ela não vai fazer o movimento de virar o corpinho. É só a perna que vai desabar. Isso! Perfeito! Exatamente. E ela vai ter que ir jogar a mão e a cabeça pro lado contrário das pernas. Então, você tá desabando a perna pra um lado. E o braço e a cabeça vai pro outro lado. Pra gente alongar toda a lateral do tronco dela. Ela sabe. Vai lá, Vida. Vai lá. Pode desabar a perninha dela. Isso! Isso mesmo! Isso! Perfeito! Muito bem, viu? Pode finalizar os exercícios. Ela tá de parabéns. Sempre lembrando que é importante fazer esses exercícios todos os dias, tá? Se você conseguir fazer de manhã e à tarde, também é ótimo pra ela. E o quanto ela conseguir fazer a força por conta própria é muito importante pra ela. Mas ela foi excelente, viu? Tá bom. Então, tá bom. Um beijo. Beijo, Duda! Tá. Tchau, obrigada, viu? Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.